Oi, amores! Tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bom com vocês. E hoje eu vim aqui com esse visual novo aqui, pra quem não tinha visto ainda, né? Os cabelinhos pretos, né? Vim mostrar pra vocês umas coisinhas que eu recebi da China. São umas invenções que a China faz que você, mulher, pode ter certeza que esse negócio vai mudar a sua vida. Tá, gente? Olha, eu fiz uma parceria com a loja Banggood e eles me mandaram umas coisas estranhas que vêm de lá no site, né? Que aparentemente parece que não vão dar certo, mas que dão super certo, tá? Tem essas coisas aqui que eu recebi, se você se interessar por alguma delas, que o preço é muito baixo, gente. É tudo, assim, com preço super em conta e tem várias promoções no site, assim, sabe? Que dá bastante desconto pra vocês. Então eu vou deixar o link de cada coisinha aqui na caixa de descrição. Qualquer coisa que você se interessar, você pode ir lá, que você vai achar rapidinho, tá? E é super barato, super em conta, vale super a pena comprar. Primeiramente, eu vou mostrar o meu queridinho, tá? Vou mostrar o meu queridinho, assim, que eu amo, gente, que eu amo de paixão, que é esse kit de pincéis aqui da China. Por que que é uma invenção estranha da China isso aqui? Porque ele é idêntico aos pincéis originais. Isso aqui é uma imitação, mas ele é idêntico ou até melhor, gente, do que os pincéis originais. Porque, gente, a qualidade disso aqui eu fiquei encantada. Eu indiquei pra duas amigas minhas. Elas viram a qualidade, assim, elas compraram e elas amaram. Tá? Olha a qualidade desses pincéis, gente. Olha como eles são fofinhos. Já tá tudo usado, olha. Vocês podem ver que ele não fica só de enfeite aqui, não. Que eu uso tudo, tá? Pincel aqui tem pincel pra base, pincel pra contorno, ó. Pincel pra contorno, pra passar corretivo, pra passar pó aqui na área dos olhos, assim, ó. Ele se encaixa direitinho aqui, ó. Eu passo pózinho branco pra ficar com esse iluminador aqui, com essa iluminação linda. Vem... Então, aí, nesse kit, ele vem cinco de cada. Cinco pincel de cada, tá, ó. Vem cinco pincel pra pele e vem cinco pincel pra olhos, tá? De esfumar. Que você pode fazer também contorno no nariz, tá? Mas, ó, são tudo fofinhos, gente. Vou mostrar pra vocês, ó, que esses aqui são de esfumar. Mas eles são muito fofinhos, olha isso, ó. E eles são dual fiber, tá? Que dá um resultado muito melhor na maquiagem. Olha só como são lindos, gente. Esse pincel... Nossa, eu amei demais. Mas ele é muito fofinho, ó. Todas as cerdas deles parecem... Parece muito que é cerda natural, gente. Olha só. Deixa eu colocar aqui, ó. Ó. Qualidade maravilhosa. Super fofinho. Esfuma muito bem, gente. É muito gostosinho. Dá pra até ficar passando ali na cara horas, assim. Ó. E esse kit aqui são os de pele, tá? Tem, ó, de pele. Tem pra contorno, tem pra passar blush. Tem pra passar a base. Tem pra passar o corretivo, tá? Ó, todos. Todos são cinco, tá? E eles são muito fofinhos. Olha só isso. Olha a qualidade disso, gente. Ó. E todos são dual fiber também, tá bom? Que dá um resultado excelente na maquiagem. E não absorve tanto produto, tá bom? Olha só. Esse aqui tá cheio de base. Chega, tá duro. Olha, gente. Ih, que lindo. Outra coisa super estranha, que é um negocinho que eu pedi lá da China no site da Banggood, tá? Foi esse negócio aqui que você nunca vai imaginar pra que que é, gente. Se eu te perguntar, você não vai saber pra que que é. A não ser que você já saiba, né? Você nunca vai imaginar pra que que serve isso aqui, gente. Pra tirar... É porque, assim, eu sou uma pessoa que eu tenho bigodes, né? Eu não sei se vocês sabem, assim. Mas eu tenho um certo probleminha com pelinhos aqui, assim, sabe? Estranhos, né? Eu sei. Na hora que você faz aquela maquiagem, que você tá lá com aquela make bapho, você não quer, né? Que o bigode fique destacado, porque fica se você não tirar, né? Na make fica sempre. Se você não tirar o bigode, fica destacado. Isso aqui, gente, é pra tirar o bigode, ó. Ele é uma molinha. Ele é uma molinha, tá? Assim, ó. Ó. Ele estica. Ele é uma molinha. Que você vai colocar... Eu vou ensinar depois. Num vídeo, a tirar tudo certinho, tá? Mas, ele basicamente... Mas... Mas, ele basicamente, você coloca ele no seu bigode. Você abre ele. Faz assim, ó. Coloca ele pra frente. Coloca no bigode. Fecha e gira. Gente, sai os pelos tudinho. Não fica um pelo. E não dói, porque é muito rápido. Você só vai... Ó, você só vai colocando e girando. Colocando e girando. Gente, pois não fica um pelo. Não dói, porque é muito rápido que ele puxa o pelo, assim. O pelo gruda aqui dentro. Então, ele puxa muito rápido. Você nem sente. Porque antes, eu tirava com a pinça, né? Eu sempre tirei com a pinça. Um por um, gente. Tiro mesmo. Com a pinça. E doía muito, né? Porque você fica lá horas e horas tirando um por um. Então, dói muito. E esse aqui, não. Ele tira vários de uma vez. Tipo assim, centenas de uma vez. Então, em cinco minutos, você tá sem bigode nenhum, gente. Ou então, qualquer pelo no rosto, assim, tá? Não precisa ser só o bigode. Qualquer pelo no rosto, ele tira. Gente, eu amei isso aqui. É muito legal. Eu vou fazer um vídeo falando dele. E dos outros produtinhos também. Da Banggood, tá bom? Vou fazer um vídeo exclusivo, assim. Só mostrando como que eu uso tudo, tá? Mas eu super indico você a comprar. Então, já compra o seu. Porque demora uns 15 a 20 dias pra chegar na sua casa. Então, já compra. Porque você não vai se arrepender. Isso aqui é maravilhoso, tá? Vou deixar o link aqui na caixa de descrição. E, gente, é super barato. Você vai pagar uns 5 reais nisso aqui, tá? Uns 5 reais num negócio. Pra você nunca mais ter bigode. Naquela hora de emergência que acabou o seu creme. Acabou suas coisas. Você vai lá e você tem um desse. Salva a sua vida, tá bom? Agora, gente, eu vou mostrar uma coisa pra vocês que é muito legal. Que é esse negocinho aqui de fazer cacho no cabelo. Pra quem tá em transição, né? E, meu, super ajuda, assim, você a fazer texturização no cabelo. Porque é muito rápido. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Ele vem um saco dessas molinhas, ó. Cheio aqui. Dá pro cabelo todinho. Eu tenho bastante cabelo. E ele deu pro meu cabelo todo. E ele vem um monte dessa molinha aqui, ó. Desses cachinhos, ó. Tá vendo? Eles são um negocinho, assim, de... Tipo uma redinha. Não sei como que é isso. De meio de plástico, assim, sabe? Ó. E eles tem uma borrachinha aqui. E aí ele vem esse negocinho aqui dentro do saquinho. Que também, gente, isso é super barato, viu? Lá no site. Muito barato mesmo. E aí você enfia. Ele tem aqui uma abertura, ó. Pra você enfiar o negocinho, ó. Aí você vai enfiar essa parte aqui que parece uma agulha. Assim, ó. E aí você vai colocar o seu cabelo aqui dentro. Deixa eu pegar um lá de trás pra não ficar feio depois. Ó. Você vai colocar o cabelo dentro desse negocinho aqui da agulha, ó. Tá? Você vai colocar o seu cabelo aqui dentro. Você vai puxar. E ele vai entrar aqui dentro. E aí você solta. E aí o seu cachinho fica aqui dentro. Mas você vai fazer isso com o cabelo molhado, tá? Você faz com o cabelo molhado. E no outro dia, filha, quando tu acordar, que tu tirar isso aqui do teu cabelo, que ele sai... Você puxa assim, ó. E ele sai. O seu cachinho tá completamente perfeito. E fica um cacho, assim, diferente. Um cacho mais aberto, assim, sabe? Pra quem tá em transição. É muito legal isso aqui pra você fazer texturização. E é muito rápido, gente. Eu fico impressionada como é rápido pra fazer as coisinhas com isso aqui. Os cachinhos com isso aqui. E pra quem tá em transição, é a melhor coisa, assim, do mundo, sabe? Vai te ajudar pra caramba. Então eu super indico pra vocês também comprar o saquinho desse negócio aqui. Eu não me lembro muito bem quanto que é, mas eu vou colocar o preço aqui na caixa de descrição, tá bom? Tem um saquinho, ó, cheio, cheio, gente. E você pode escolher a cor também, ó. Eu escolhi o rosinha com abóbora, mas lá tem azul, com amarelo, assim, sabe? Aí você pode escolher outras cores também. Mas é lindo, olha só, gente. Que lindo! E muito bom mesmo. A qualidade é excelente, assim. Vai super te ajudar a ficar com os cachinhos definidos, lá bonitinhos. Se você tiver em transição, vai te ajudar também. Ou então, se você também quiser mudar, assim, um pouco a textura do seu cabelo, ajuda também. E agora outra coisa, gente, que eu escolhi lá, que, tipo assim, meu, anda salvando minha vida na hora de eu sair. Porque eu não perco mais tempo passando rímel, gente. Eu não perco, sabe? Porque sabe quando tu tá fazendo aquela maquiagem e tu quer passar o rímel? E aí você fica com medo de borrar a pálpebra e borra a tua maquiagem toda. Aí tu tem que tirar tudo, sabe, gente? Sabe como que é passar por isso? Pois é, é porque você não tem isto aqui. Ele tá até sujo, gente, porque eu uso, tá? Eu não comprei, eu não ganhei só pra... Eu não tenho, assim, só pra falar que tenho. Eu uso mesmo, por isso que ele tá sujo. Gente, isso aqui é maravilhoso, olha. Ele serve pra você colocar em cima do olho, aqui, ó, em cima dos cílios, tá? E aí você vai passar o... Ele é três em um, né? Ele é três. Isso aqui serve pra você pentear. Ele tem uns dentinhos, ó, que serve pra você pentear os cílios ou a sobrancelha. Tá? Pra deixar eles separadinhos. Tem essa parte aqui que você coloca em cima do olho, que é pra você passar o rímel, ó. Você coloca em cima do olho, aí você vai passar o rímel e não vai sujar a sua maquiagem e a sua pálpebra. Então você pode passar, ó, rímel à vontade que não vai sujar a sua pálpebra. Gente, é maravilhoso. E aqui, essa parte aqui de cima, ó, ele é assim, tá? Aí essa parte aqui de cima, ele é pra você colocar embaixo do olho. Gente, isso aqui salva a minha vida, com certeza. Ele que você coloca embaixo do olho e aí você passa o rímel à vontade que não vai borrar a sua maquiagem embaixo. Né, gente? Não é uma invenção que os chineses fazem, que a gente ama, não é verdade? Não é uma invenção que os chineses fazem, que a gente ama. Eu amo, gente. Nossa, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui salva a vida de qualquer mulher. Então, gente, essas coisinhas que eu vim mostrar pra vocês aqui hoje, essas coisinhas aqui que eu vim mostrar pra vocês hoje, o pincel, essas coisas, são tudo coisas que vão, é, tipo assim, salvar numa hora que você estiver com pressa, sabe? Uma hora que você estiver super corrida, quiser passar um rímel super rápido, ah, melhor não quero ir ridículo, não quero ir feio sem maquiagem. Você vai ter isso aqui pra ajudar, não vai borrar sua maquiagem. Uma hora que você quiser mudar o seu cacho, uma hora que você quiser fazer uma texturização, porque você tá em transição e eu sei como que essa fase é difícil, você pode usar isso aqui pra ficar com os cachos super definidos e lindos, né? É, e também o que mais? E naquela hora que você também quer, tipo, ah, eu não tenho tempo pra ir na depiladora, pra depilar meu bigode, também não tenho nada de ser aqui. Ou você tem isso aqui em casa pra você tirar o seu bigodão, pra você não ficar bigodudo em casa. Então são coisas que super vão salvar a sua vida, tá? É, eu vim trazer pra vocês esse vídeo de coisa diferente, assim, da China, que vende lá umas coisas legais e que são super baratas, que você pode comprar assim, não vai gastar nada, né? Então é maravilhoso. Então eu super indico pra vocês, vou deixar o link de tudo aqui na caixa de descrição, pra você ir lá direto pro site, ficar lá navegando lá, olhando as coisas baratas que vendem na China, que são maravilhosas, tá? E eu espero que vocês comprem lá alguma dessas coisas aqui, porque são maravilhosas. E isso, aguardem o vídeo que eu vou mostrar utilizando eles, fazendo texturização no meu cabelo com esse negócio de caixinha, que é maravilhoso, que eu já testei e amei, tá? Também usando o negócio do bigode, tirando o bigode, eu vou mostrar pra vocês como que eu tiro meu bigode, com certeza. Que é uma dica super válida, tá bom? E eu vou fazer uma make também super babado, assim, com esses pincéis que são maravilhosos, tá? Então se você gostou do vídeo, deixa o like aqui, tá? Deixa o like aqui pra me ajudar, por favor, porque eu vim aqui ajudar vocês com essas dicas de coisas diferentes que vão salvar a sua vida, então eu mereço um like. Se inscreve no canal se você não era inscrito ainda, tá chegando agora, se inscreve aqui no canal, tá? Pra você ficar por dentro de tudo, essas coisas que eu trago, essas novidades pra vocês, e pra vocês não perderem também o vídeo de eu utilizando tudo, tá bom? É isso, se você tem alguma dúvida de como utiliza, alguma dúvida de como compra no site, deixa aqui na caixa de descrição, ou deixa aqui abaixo nos comentários, que com certeza eu vou responder a sua pergunta, tá bom? É isso, amores, um beijo, fiquem com Deus e tchau!